A vida do justo Um país corrupto e endividado De beleza e cultura nem sempre valorizado Cidadão levanta cedo para ver o seu salário Ser roubado por pessoas que não fazem seu trabalho Quem tem maior orgulho em dizer sou do Senado Mas por trás da cara boa só tem verba desfiado O povo está cansado de aguentar todo esse peso Carregando urnas costas quem devia estar preso Para obter justiça vem o plano lavajado Condenando e punindo nenhum ser apertoado Das escolas e hospitais o dinheiro é roubado Pra encher conta bancária do político folgado Resultado da ganância é a falta de recursos A situação se torna insuportável para muitos Pela grande campanha se tornam famosos Mas esquecem das crianças, jovens e idosos É proposta a escolha entre o sujo e o banal Só a cara é diferente e o resultado é igual Esquecem que muitos vivem na pobreza Se arriscando para ter o pão sagrado em sua mesa O peso dos deveres o trabalhador aguenta Mesmo sabendo que golpista nos representa Damos nossa confiança Damos nossa confiança a pessoas do Congresso Por isso estamos hoje afundados no regresso Para garantir silêncio o funcionário é subornado São ladrões de gravata em um sistema fraudado Hoje você sabe tudo e amanhã não sabe nada É assim que uma mente por um cheque é comprada Promessas de obras todas sem fundo Políticos de terceiro mundo Políticos de terceiro mundo